Ai, 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 ai Sempre fui do tipo que cortava na raiz antes de me apegar E pra entrar em seu coração eu deixava um rastro pra poder voltar Ai, 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 dessa vez fiquei demais Ai, 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 eu nem sabia, mas com o tempo o rastro sai Não sei mais voltar pra mim, na verdade eu nem quero mais ser Pra que voltar se eu já me sinto em casa? No seu peito eu fiz morada E não pretendo me mudar Pra onde vou, levo saudade sua Por isso eu vim de mala e cunha É ruim que eu deixo escapar Pra que voltar se eu já me sinto em casa No seu peito eu fiz morada E não pretendo me mudar Pra onde vou, levo saudade sua Por isso eu vim de mala e cunha É ruim que eu deixo escapar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra que voltar se eu já me sinto em casa No seu peito eu fiz morada E não pretendo me mudar Pra onde vou, levo saudade sua Por isso eu vim de mala e cuia É ruim que eu deixo escapar Pra que voltar se eu já me sinto em casa No seu peito eu fiz morada E não pretendo me mudar Pra onde vou, levo saudade sua Por isso eu vim de mala e cuia É ruim que eu deixo escapar Obrigado, gente. Moda nova nossa, viu? Aí sim. Coisa boa.